Em primeiro lugar, a representação teve que ser feita por conta de um crime que foi cometido, certo? Quando levaram para a praça aquelas crianças e adolescentes, isso chama-se condução de incapazes. Isso é um crime. Então, além da ação cível, vai ter uma ação criminal. Isso é ponto passivo. É muito complicado isso que está acontecendo nessa cidade. Todo dia acontece uma coisa contra a gente. Eu não sei o que a gente vai fazer. A gente precisa sentar e conversar, porque senão não vai dar. Não sei se a gente consegue chegar a um bom termo qualquer dia por conta desse ataque reto e direto todos os dias. É muito complicado isso. Queremos contar com o coração generoso de todos vocês, abenegar as pessoas que se sentiram ofendidas. E por esta razão, venho aqui publicamente pedir desculpas às senhoras e senhores pelo infortuno causado. Direito à religiosidade são de todos, não de alguns. E o respeito, ele deve ser mútuo. Infelizmente, teve esse acontecimento no dia 15 de abril de 2017 por alguns membros da nossa igreja. Mas a igreja como um todo, ela não aceita esse tipo de comportamento. Portanto, partiu de nós mesmos a sensibilidade de reconhecermos o erro de alguns e em nome da nossa igreja estar pedindo desculpas por este fato. Não aceitamos intolerância, não aceitamos racismo, nada que venha prejudicar o ser humano. Porque cremos que todos foram criados por Deus e tem a oportunidade de serem felizes e a liberdade no nosso Estado democrático brasileiro que dá a possibilidade de laicidade. Aqui hoje foi muito bom, muito apoio de todo mundo, de todos vocês. Nós temos muito o que agradecer a vocês por este momento. E no fim dá tudo certo. E tem mais outros anos de lavagem para frente, que eu vim de Salvador com tanta fé para começar aquela lavagem aqui no ano de 85 e convidei minha irmã Dango para nós fazer. E nós, por exemplo, começamos com 60 pessoas. Hoje nós levamos milhares de pessoas. Então, por que eu vou ligar com dois pinguinhos de gato que estão lá querendo nos aborrecer? Nós temos que sempre manter a nossa fé e não ligar. Porque pelejado até Deus nos Jesus Cristo foi. Imagina nós que sermos humanos, não é mesmo? O verdadeiro mestre que é Deus nos dá a tarefa de ser orientador de rebanho. E o verdadeiro orientador de rebanho é fazer o que o Senhor está fazendo aqui. Ser responsável e responder pelo seu rebanho. É um marco. Tudo que é avanço, para mim, é um marco. Assim como foi há 34 anos descer com o pote para lavar as escadas, que não tinha necessidade de lavar as escadas da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Mas o ato em si, a importância que esse ato, que esse ato seria após esse ato, só de lavar, parecia que era só lavar. Não, era a comunhão de dar coragem a todos aqueles que se sentiam travados, impedidos de direito de ir e vir. Aí, agora, hoje, para mim, é um marco de amizade. Um marco que eu pude falar com os dirigentes deles, dos mestres espirituais deles, abaixo de Deus, dizer, orienta o seu rebanho para que ele vive em paz com os outros rebanhos. Eu penso que é muito importante o que aconteceu hoje, porque é o reconhecimento de que realmente houve um erro. E também reconhecer o pedido de desculpas, porque é muito importante quando você reconhece e se desculpa. Então, uma pessoa, ela quer ter uma relação melhor, uma relação mais fraterna. Eu acho importantíssimo o momento de hoje. É histórico. Agradeço pelo momento de hoje. Importantíssimo na nossa história de luta de povo militante. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto